Olá queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 8 de março de 2021 e hoje é o dia internacional da mulher, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis, provérbios 31, 10 Parabéns a cada mulher que tem participado aqui do canal a cada mulher que tem deixado os seus sonhos, as experiências as mulheres que também não tem deixado, cada uma que é batalhadora dentro do reino de Deus que o Senhor possa te honrar, minha querida, até que chegue o ponto final dessa nossa caminhada aqui e estaremos sendo honradas no céu, nesse céu de glória que nos espera antes de passarmos a frente, vamos pedir aí o like missionário vamos ajudar uma outra noiva a ficar feliz, em nome do Senhor Jesus ok amados, antes de passar para o primeiro sonho eu queria compartilhar com vocês essa pastinha essa pastinha aí é o local onde eu coloco todos os sonhos e visões e revelações para que eu possa depois recolher e colocar no powerpoint no sábado eu deixei, acho que só uns 8 sonhos, eu trabalhei bastante no sábado tinha muita coisa, então eu fiz acho que 5 vídeos aí ontem, no domingo, olha só, já estava tudo cheio de novo irmãos é uma coisa impressionante, o trabalhar de Deus tudo isso aqui são experiências de irmãos e detalhe aqui não estão as do e-mail e nem as do whatsapp o trabalhar de Deus é algo assim impressionante não dá para tentar competir não, não dá e detalhe irmãos, 80% do material que está aqui é para alegrar a noiva, não é juízo 20% é juízo então queridos, eu só estou compartilhando isso para vocês verem assim o coração de Deus, a preocupação dele, a inclinação dele em alegrar a noiva é algo impressionante ok, então vamos ao primeiro sonho é da irmã Maria Alves muito obrigada irmão, como esse sonho me deixou alegre é da noiva descendo a escada bom dia irmã Gisele, estou muito feliz hoje vi a noiva pronta e ouvi a voz que dizia vem, vem, vem ontem ao orar antes de dormir pedi ao senhor dos exércitos que me desse um sonho sobre o arrebatamento acordei às 4h25 e não me lembrava do sonho só sabia que tinha sonhado fiquei um pouco triste e tentei dormir de novo como acordo às 5h30 dava tempo para tirar um cochilo virei para o lado e via no espelho o reflexo da luz que vinha do banheiro sonhei que olhava para o mesmo lado mas o espelho agora era uma tv e assistia a um filme no qual parecia que esperava só um para ver a noiva então ouvi uma voz em alto tom que disse vem, vem pense é a noiva peguei os óculos embaixo do travesseiro e os coloquei mas ficou sem foco tentei arrumar e então vi a linda imagem da noiva no alto de uma escada segurando a barra do vestido para não pisar era lindo, corpo justinho e saia bem rodada parecia de princesa os cabelos dela estavam encaracolados eram loiros olha lá vê detalhes é muito lindo isso irmãos e caíam sobre o ombro direito eram compridos até a cintura e sobre ela havia uma luz que brilhava na cor rosa parecia visão do céu com o espanto de ver tamanha beleza acordei dando um suspiro alto que até acordei meu marido que perguntou o que aconteceu e respondi que fiquei sem ar lembrava dos detalhes quando o celular despertou gente a noiva está pronta e o senhor está chamando vem vem Maranata ai irmãos o senhor tem dado cada sonho de tirar o fôlego então o que ela via era uma noiva que estava já descendo segurando o vestido né para não cair e e o senhor falava vem vem esse foi o contexto do sonho queridos realmente é algo assim para gerar muita alegria e ele tem se preocupado com isso o próximo sonho é da irmã Daniele Frota que diz assim essa noite sonhei com uma baleia mamãe juntando os filhotinhos estava protegendo eles então eu tive um entendimento do arrebatamento porque o arrebatamento é um é um ajuntamento né são os santos que vão ser recolhidos foi isso que eu compreendi e eu acho até que eu compartilhei alguma coisa nesse sentido com ela nos comentários esse aqui é um outro sonho de uma irmã em Cristo lá norte-americana e ela diz assim eu tive um sonho que estava colocando meu vestido de noiva e esperando no meu quarto de hotel para esperar a hora de ir e andar pelo corredor e chegar a hora e o sonho acabou o rei está chegando ou seja a noiva já estava pronta também queridos então pode se alegrar e aí o último foi uma visão que eu tive ontem 7 de março de 2021 na parte da manhã eu tinha já acordado mas estava deitada e aí eu vi uma visão mais ou menos assim era uma noiva ela estava na frente ele estava mais atrás ele estava com um terno azul marinho eu peguei aqui só a posição deles ele estava num terno azul marinho ela estava na frente e eles estavam posando para uma foto e muito felizes irmãos era uma alegria assim que a gente percebia de sorriso de orelha a orelha muito felizes e é assim que nós vamos vivenciar o céu com essa felicidade toda nós e o rei amado o senhor Jesus Cristo Maranata o espírito e a noiva dizem bem muito obrigada por você ter vindo até aqui deixe o seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo que Deus nos abençoe